O futebol do interior do Paraná conheceu no último domingo o seu campeão do interior. Arapongas e Cianorte fizeram o segundo jogo da decisão. A partida aconteceu no estádio Ninho dos Pássaros, no norte pioneiro do estado. Mais de 4 mil torcedores acompanharam o jogo. A torcida araponguense deu um verdadeiro show nas arquibancadas, deixando o espetáculo ainda mais bonito. Com a bola rolando, os dois times buscaram o gol o tempo todo. Quem começou com todo o gás foi o time da casa, mas a defesa cianorteense marcava firme. E poucas vezes o goleiro Fabrício do Cianorte teve que trabalhar. Susto mesmo foi para o goleiro Vitor do Arapongas, que viu Paulinho, meio do Leão do Vale, acertar a trave no finalzinho do primeiro tempo. Quase o gol do Cianorte. O primeiro tempo terminou 0 a 0. Precisando vencer o jogo para levar a decisão para os pênaltis, o arapongão veio para cima. E logo no comecinho da segunda etapa o gol aconteceu. Cruzamento de Edinho, falha incrível de Lígia e o gol de Thiago Adan. Reveja a falha do defensor do Leão. Arapongas 1 a 0. Explosão da torcida verde-branca nas arquibancadas. O jogo ganhou ares de emoção. Um gol dava o título ao Cianorte. E neste lance, Paulinho, de novo ele, fez bela jogada, mas chutou para fora. Já o Arapongas perdeu boas chances, como nesta furada de Rui. Na sequência, Edinho chutou longe. Emoção e nervosismo. Era o que não iria faltar na decisão. E depois do apito final do árbitro Leandro Hermes Jr., os nervos foram a flor da pele. O título seria decidido nos pênaltis. Na primeira série de cinco cobranças, tudo igual. 4 a 4. Edu Amparo perdeu para o Arapongas e Vinícius desperdiçou para o Leão. Nas cobranças alternadas, muito mais emoção. Gol de Clayton. Gol de Bruno Matavelli. Gol de Valdirzão. Gol de Douglas. Gol de Alexandre Luz. Gol de Maicon. Era a nona cobrança para o Cianorte. E Lígia se preparou para a cobrança. Defesa do goleiro Vitor. Não era mesmo o dia de Lígia. Depois de falhar no gol, perdeu a cobrança de pênalti. Fabinho, o dono da bola. Era só marcar e comemorar. Partiu Fabinho e gol do título inédito do Arapongas. Final das cobranças de penalidades, Arapongas 8, Cianorte 7. Muita festa no estádio em toda a cidade. Edmilson, capitão do time, falou sobre a alegria de erguer a taça pela primeira vez. Só tenho que agradecer. Você vê que desde que nós iniciamos o campeonato, eu acho que criamos uma família. Nós fechamos isso. Então temos que agradecer a todo mundo. O volante Fabinho, que bateu o último pênalti, confessou que foi a primeira vez na vida que bateu um pênalti. É, tive a oportunidade de bater o último, o decisivo. Graças a Deus deu tudo certo, Deus quis assim, né? Nunca tinha batido. Graças a Deus deu tudo certo. A equipe está de parabéns por tudo que passou diante do campeonato. Pelos lados do Leão, agora é pensar no campeonato brasileiro da Série D, que começa dia 27 de maio. A Dirquist, gerente de futebol, fez uma avaliação da participação cianordense no estadual. Os atletas vão ter uma semana de folga e vão ser reapresentados na semana que vem. E essa semana aí, a gente já encaminha aqueles que devem voltar e aqueles novos que chegarão. E aí, a partir daí de amanhã, a gente vai se sentar para tentar resolver as questões. Valeu, Leoninos, pela garra imposta. Um dia se ganha, um dia se perde. E parabéns para todos os araponguenses. Uma conquista inédita e merecida. Um dia se ganha, um dia se ganha.